Você sabe sentar? E você sabe sentar por horas seguidas, sem ficar com dor no bumbum ou na coluna? Segue a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Guilherme Baldovino, já fui professor na Universidade de Brasília, sou mestre em música pela USP e o objetivo desse canal é te ajudar a aprender música certo desde o começo. Claro que esse canal só é possível por conta do curso online Piano do Zero, que é um dos melhores cursos da internet para você que quer aprender a tocar piano ou teclado desde o início da maneira correta, mas sobre o curso mais para frente. Perdoem as brincadeiras do início, mas é claro que eu estou falando sobre sentar-se ao piano. Qual que é a melhor postura que nós precisamos ter para nos sentarmos ao piano? Antes da gente falar exatamente sobre a postura, eu queria falar sobre duas coisas primeiro. Por que é importante falarmos sobre postura e, em especial, a postura de nos sentarmos ao piano? Pense o seguinte, quando você vai tocar um instrumento, a ideia é que você fique horas sentado treinando esse instrumento. Pode ser que essas horas não sejam seguidas, sejam 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã, mas no decorrer de meses, anos, de uma vida inteira, você passou muito tempo sentado. Agora, imagina que você ficou sentado de uma maneira que não é saudável para a sua postura. Isso pode, com o passar do tempo, te machucar um pouco e gerar dores e tensões que só atrapalham. Então, quando a gente está falando sobre a nossa postura ao sentar, a ideia é que a gente desenvolva alguns hábitos para nos sentarmos ao piano e que possamos ficar horas sentados sem machucarmos tanto o nosso bumbum quanto a nossa coluna e, assim, praticarmos cada vez mais e melhor o nosso instrumento. Em segundo lugar, eu gostaria de falar que, quando a gente trata sobre postura, não existe uma única postura correta. E o exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte, como é que a postura, para mim, que sou uma pessoa de 1,70m, vai funcionar para você que tem 2 metros de altura? Para fulana que tem 1,80m? Para ciclano que tem 1,40m? Não tem como. Como é que a postura, para mim, que tem um quadril um pouco mais largo, vai funcionar para você que tem um quadril um pouco mais fino? E assim vai. Todos os aspectos de postura que nós vamos trabalhar nesse vídeo, eles são relativos e dependem do seu corpo, da proporção de tamanho da sua perna, do seu tronco, dos seus braços e são guias para você experimentar e decidir aquilo que funciona melhor no seu corpo. Então, nesse sentido, não leve aquilo que a gente vai falar nesse vídeo como uma regra absoluta, que é a única maneira certa de sentar, mas como guias que vão te auxiliar a ficar a maior quantidade de tempo sentado sem se machucar. Agora sim, vamos para o conteúdo. Quando falamos sobre a melhor postura para nos sentarmos ao piano, nós estamos falando de alguns fatores. Primeiro, aonde no banco nós vamos sentar? Segundo, sobre qual estrutura óssea nós vamos sentar? Já vou falar sobre isso. Terceiro, qual é a altura do banco com relação ao chão? E quarto, qual é a distância na horizontal com relação ao piano? Cada um desses fatores tem um porquê e tem algumas guias que vão te auxiliar. Vamos começar pelo primeiro. Aonde é que nós nos sentamos no banco? Em geral, eu vejo em todos os meus alunos que eles se sentam ao piano da mesma maneira como eles se sentam numa cadeira de jantar, de escritório, de escola, qualquer cadeira. Isto é, com o bumbum todo apoiado no banco e com as costas apoiadas no encosto. Acontece que as banquetas de piano, em geral, não têm encosto. Já começa por aí. Então, a gente não consegue apoiar as costas. E em segundo lugar, nós não costumamos nos sentar na banqueta do piano com o bumbum inteiro. E eu vou explicar porquê. A gente recomenda que os alunos se sentem na ponta do banco para que a perna fique o máximo para fora da banqueta. Por que isso é importante? Porque quando a gente senta com as nádegas no banco inteiro, a gente está apoiando o nosso peso no bumbum, no músculo dos glúteos e na coluna, seja na lumbar ou na torácica. Quando a gente se senta na frente, na ponta do banco, o peso do nosso corpo passa a vir para as coxas, para os quadríceps, que são músculos muito maiores do que os músculos da lombar, por exemplo. E que, por isso, aguentam muito mais peso do que os outros músculos. Então, sentar na ponta do banco é o primeiro passo para a gente conseguir apoiar o nosso peso nas nossas coxas. Tá, Guilherme, além de, então, apoiar o peso nas coxas para tirar o peso da lombar, por que mais que a gente senta na ponta do banco? E agora que vem um aspecto legal. Para a gente conseguir tocar as extremidades do piano, tanto o extremo grave quanto o extremo agudo. Se a gente está parado, todo apoiado no banco, a gente tem um alcance limitado das teclas do piano. Eu só consigo esticar meu braço até determinado ponto. Claro, eu consigo jogar um pouquinho meu tronco para o lado. Só que se eu estou todo apoiado, isso vai me tirar um pouco do equilíbrio. Quando eu jogo meu corpo para frente, sento na ponta do banco, coloco o peso nas coxas, agora eu posso jogar o peso para a coxa direita ou para a coxa esquerda, apoiando com segurança todo o peso do meu corpo. E assim, eu consigo jogar meu tronco para a direita para conseguir encontrar os extremos agudos do piano e para a extrema esquerda para conseguir tocar o extremo grave do piano. Dessa maneira, eu tenho mais flexibilidade e maior gama de movimentos para tocar, que é inclusive mais seguro do que a gente está todo apoiado no banco sem ter aonde segurar esse peso. Então, o primeiro fator é esse. Ao invés de nós sentarmos no banco inteiro, com as nádegas inteiras no banco, a gente senta na ponta do banco para que o peso fique nas coxas, o que vai tirar o peso da lombar e vai nos dar movimento para o extremo grave e para o extremo agudo. Já falamos sobre onde sentarmos no banco. Vamos falar sobre quais estruturas do corpo nós vamos utilizar. Em geral, nós recomendamos aos alunos que eles sentem sobre os seus isquios. Os isquios são estruturas ósseas que ficam na nossa bacia e que são os ossinhos responsáveis pelo movimento da gente sentar. Quando a gente senta sobre essas estruturas ósseas, nós conseguimos manter o nosso corpo ereto, o nosso abdômen engajado, sem criar uma hiperlordose, sem jogar muito bumbum para trás ou, inclusive, para frente. Para a gente conseguir sentar em cima dessas estruturas, um exercício que é legal de você fazer é o seguinte. Coloca a tua mão entre a tua nádega e o banco e se movimenta de um lado para o outro, para frente ou para trás e tenta sentir um ossinho que vai fazer uma pressão contra a tua mão. Esse ossinho que está fazendo uma pressão é o teu isquio. E o objetivo é que você, sentindo esse osso, crie consciência sobre ele e se sente mais adequadamente no banco. Repetindo, então, primeiro passo, sentar na ponta da banqueta. Segundo passo, sentar sobre os isquios, essas estruturas ósseas da bacia. Falta agora a gente falar sobre a altura e a distância do banco. A altura do banco, nós recomendamos uma altura que te permita movimentar os braços com tranquilidade e fluidez ao piano e que não te faça tensionar os ombros para cima ou esticar demais os cotovelos. Como é que você vai fazer isso? Você vai sentar na ponta da banqueta, sob os isquios e vai levantar a altura do piano. Você está buscando uma altura que te permita, com os ombros relaxados, alinhar toda essa parte aqui debaixo do antebraço com o piano. De maneira que o antebraço fique paralelo às teclas e ao chão. Se você estiver com o banco numa altura, mas está tendo que levantar os ombros para conseguir tocar as teclas, isso indica que o banco está muito baixo. Se o banco está numa altura, mas você tem que ficar esticando teu braço, ele fica reto em direção às teclas, significa que o banco está muito alto. O ideal seria você encontrar uma altura que te permita alinhar o antebraço com a parte de cima do teclado. Esse nivelamento te permite uma gama de movimentos na horizontal, de maneira que você possa movimentar teu braço sem esbarrar em nenhuma tecla e sem fazer esforço desnecessário. Aqui eu abro um pequeno parênteses porque é o seguinte, dependendo da proporção do teu braço com o teu antebraço, você vai perceber que a gente não vai ficar 100% paralelo ao teclado. No meu caso, por exemplo, eu tenho um braço um pouco mais curto que o antebraço e quando eu vou me sentar numa altura que me é confortável, o meu braço fica um pouquinho angulado com relação ao teclado, parecendo que está um pouquinho mais alto do que necessitaria. Mas isso se deve ao fato do meu braço ser um pouco mais curto com relação ao antebraço. Pode ser que no seu caso seja o contrário. Experimente, teste e veja aquilo que te permita tocar com fluência sem esbarrar nas notas. Por último, qual que é a distância com relação ao piano que nós devemos ter? A distância com relação ao piano deve ser aquela que te permita tocar as teclas brancas e se movimentar com o braço na vertical para tocar as teclas pretas. De maneira que, fazendo este movimento, você consiga encostar no teclado inteiro. Para isso, o exercício que eu recomendo para os meus alunos é o seguinte. Então, de novo, sentado na ponta da banqueta, em cima dos isquios, numa altura que o teu antebraço fique paralelo, você vai fechar os seus punhos e vai esticar os seus braços no ângulo de 45 graus, mais ou menos. Se você, com os braços fechados, estiver encostando na metade das teclas pretas ou até um pouquinho para frente dessa metade, você está numa altura interessante. Cheque-se com o braço relaxado você consegue tocar tanto as teclas brancas quanto as teclas pretas sem ter que esticar demais o seu braço. Vamos fazer um checklist, então. Nós temos quatro pontos para pensarmos sobre a postura para nos sentarmos ao piano. O primeiro ponto é aonde nós vamos sentar na banqueta? Resposta. Na ponta da banqueta. De maneira que o peso fique nas coxas e nos dê liberdade de movimento na horizontal. Para o extremo agudo e para o extremo grave. Segundo. Sobre quais estruturas do nosso corpo nós vamos sentar? Resposta. Sobre os isquios. aquelas estruturas ósseas que ficam na bacia. O que permite que a gente mantenha uma postura ereta com o abdômen engajado sem torcer demais a nossa coluna lombar. Terceiro ponto. Qual é a altura ideal do banco? Resposta. A altura vai variar de acordo com o seu corpo. Busque uma altura na qual com os ombros relaxados e com os braços relaxados você consiga alinhar o teu antebraço com as teclas do piano quase que paralelo ao chão e ao teclado. Quarto e último ponto. Qual que é a distância do piano? É aquela distância que te permita tocar tanto as teclas pretas quanto as teclas brancas sem esticar demais ou manter o braço apertado. Para isso mantenha seu braço 45 graus e veja se você consegue encostar na metade das teclas pretas ou até um pouquinho para frente. A minha sugestão então é que você experimente. Siga esse checklist e siga esses passos. Experimente diferentes alturas diferentes proporções de onde você vai sentar o teu banco até onde você vai apoiar o teu corpo e encontre aquela posição que te permita estudar horas a fio sem se sentir cansado sem se machucar. Se você perceber que está sentindo muita dor na lombar muita dor nas pernas os ombros estão tensos pelo fato de ter que ficar levantando isso é um indício de que você vai ter que rever a sua postura ao sentar no piano. Claro mais uma vez essas posturas não são regras absolutas você tem que pegar esses guias de referência e experimentar no seu corpo porque tudo vai mudar de acordo com a sua altura e com o seu tipo físico. Então brinque com a distância do banco com a altura do banco e encontre aquela postura que te permita tocar com a maior tranquilidade e a maior fluidez. Agora me diz uma coisa já pensou em aprender a tocar piano com esses conteúdos desde o início? É aqui que entra o curso Piano do Zero um dos melhores cursos da internet para você aprender a tocar piano e teclado que reúne mais de 20 anos de experiência dentro da música dentro desse instrumento para você aprender o melhor desde o começo. Se você quer conhecer essa metodologia e esse curso clica no link aqui da descrição do vídeo assista a uma aula 100% gratuita com os primeiros passos para tocar piano e teclado e nos vemos lá dentro do curso. Só o fato de você estar assistindo já é algo ótimo para mim não esqueça de se inscrever curtir recomendar para os seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!